Música Marcelo, Curitiba não tem muito o que dizer de introdução depois de um resultado como esse, 6x0 contra o Palmeiras A gente sempre fala que o Curitiba tem respeitado todos os adversários e hoje o respeito foi bola na rede Eu acho que fizemos uma exuberante atuação sobre todos os aspectos, marcação, comprometimento, envolvimento, agressividade no ataque De chegar várias vezes, respeitando, acho que a melhor maneira de respeitar um adversário, ainda mais um adversário como o Palmeiras Pela tradição, pelos jogadores, é você marcá-lo bem e o Curitiba hoje dificilmente perderia por todos esses aspectos Encaminhamos aí a nossa classificação, mas ainda não está garantido, a gente vai se preparar muito para o próximo jogo Marcelo, mais uma vez o destaque do Curitiba não foi um jogador em si, mas sim a coletividade, vários jogadores se destacando Essa tem sido a fórmula do sucesso do Curitiba? Acho que essa não é uma forma do Curitiba, é a melhor forma de se jogar futebol, o coletivo sempre tem que falar mais alto E felizmente a gente tem um grupo, não só de bons jogadores, mas um grupo de atletas que trabalham muito Trabalham exaustivamente em busca de objetivos E encaminhamos, como eu disse, a classificação diante de um adversário poderoso, de grande camisa, de tradição E não é sempre que acontece isso, foi surpreendente, mas temos que comemorar porque os jogadores jogaram muito bem Aliás, Marcelo, o Marcos, agora no final do jogo, destacava que o Valtimei via o ataque do Curitiba na frente dele Até ele pôs em dúvida a sua defesa, dizendo que os caras fizeram corpo mole Mas eu acho que é o contrário, pelo que o Curitiba vem fazendo, o próprio Anderson Aquino afirmava Que o Curitiba, depois daquele empate contra o Arapongas, não sabe mais jogar atrás Nós, durante essa trajetória, nós tivemos 28 jogos e fizemos 75 gols Tomamos 19, quer dizer, é um ataque realmente envolvente, os jogadores gostam de chegar para fazer o gol Os gols foram de forma diversificada, nós fizemos gols de cabeça, fizemos gols de fora da área Tabelas curtas durante esses 75 gols e agora foi para 81 E esses jogadores também estão tendo a consciência que podem marcar Esse talvez seja um segredo técnico, ou não é segredo para ninguém Que é importante de todo mundo participar um pouco da marcação Independentemente de ser um jogador técnico, de não ser um exímio marcador Mas nós temos projetos maiores, nós ganhamos hoje, estamos super felizes Não há como não exaltar uma vitória como essa, a torcida participou de forma também muito bacana Nos ajudou muito, nos apoiou o tempo todo e vamos seguir esse caminho aí Pés no chão, muito trabalho, porque se você não trabalha muito e não se esforça muito, acaba perdendo os jogos Marcelo, praticamente todos os jogadores na saída do gramado Disseram que é difícil apontar um erro hoje nessa partida O time foi praticamente perfeito na opinião deles, você concorda com isso? Foi uma atuação, como eu disse, exuberante E 6x0 no Palmeiras tem que ter muito acerto Talvez ali no primeiro tempo um cabeceio do Leandro Amaro A jogada que nós ensaiamos muito, porque ele tem um cabeceio muito forte Ele cabeceou sozinho e talvez tenha sido a única chance do Palmeiras também Bom Marcelo, primeiro lugar, acho que é o tipo do lugar, a gente não é muito chegado a isso Dá os parabéns, mas nós paranaenses nos sentimos orgulhosos Hoje do que nós vimos em termos de futebol E principalmente porque sempre judiam dos paranaenses em termos de mídia nacional Falando que o Curitiba não era isso, que o futebol do Paraná não era aquilo Então a gente agradece pela forma como vocês jogaram Eu sei que vocês ainda não entregaram o sentido de dizer que já classificaram para as semifinais Mas então acho que é um desabafo um pouco nosso aqui com relação a isso E mostrou dentro de campo e os jogadores todos falando com muita seriedade Com muita tranquilidade, sabendo que tem o jogo de volta Mas o Curitiba a partir de hoje acho que é o maior candidato ao título da Copa do Brasil Independentemente de qualquer tipo de declaração E a gente respeita, cada um pode falar o que quiser e da forma que entender Nosso time é assim, ele se notificou justamente por essa garra, por esse comprometimento O tempo todo, diante de situações difíceis Hoje era uma situação difícil porque o Palmeiras tem um belíssimo time Um comando muito forte, tem a camisa, a tradição E a gente acaba se superando diante das dificuldades Foi isso, nós já nos trabalhos aí da semana A gente sentiu que estávamos forte, vibrando muito Com um prazer imenso de jogar esse jogo E deu no que deu Foi surpreendente, mas o resultado A forma de conduzir dos atletas, pra mim não surpreendeu nada Marcelo, mais do que nunca hoje a alternância de posições dos jogadores Bagunçou a cabeça do técnico Filipão E deu o resultado que deu no gramado Eu acho que é uma conjugação de coisas, essa movimentação foi boa Participação da torcida, nós tivemos aí um número muito grande de torcedores Nos incentivando desde o início E o gol tem muito poder, a gente conseguiu o gol cedo E soubemos aproveitar essas vantagens E não paramos nunca de atacar também Marcamos forte, todo mundo participou da marcação Foi um time solidário E eu acho que isso é futebol moderno É isso que a gente tenta Nem sempre vai dar certo, tão bom quanto foi hoje Mas sempre estaremos lutando por isso Marcelo, você vai ficar assim E o Léo Gago pra essa próxima partida Em outras condições poderia até preocupar Mas esse placar elástico De dar uma condição melhor pro elenco Até porque você tem encontrado também nas peças de reposição Boas opções pra Curitiba, né? É, sem dúvida Você disse bem O placar que fizemos aqui Nos dá essa condição de tranquilidade Porque temos bons substitutos E eram dois jogadores que estavam com dois cartões amarelos Então eles vão estar liberados pros próximos jogos Caso a gente passe Se precisasse de uma autoafirmação dentro do futebol brasileiro Foi em surfsmave hoje 6x0 em cima do Palmeiras O pessoal pode falar agora E falar bem do Curitiba Não, Marcelo? Eu acredito que já estejam Pela trajetória anterior a esse jogo Falando bem Eu vi muitos elogios sobre o Curitiba As pessoas principalmente que acompanham mais os jogos do Curitiba E a gente fica feliz Se houver o reconhecimento É muito gratificante Você trabalhar arduamente E ter o reconhecimento Só que a gente precisa também Ter os pés no chão E saber que a gente tem sonhos maiores Essa Copa do Brasil É muito importante pro clube Nós já ganhamos o Paranaense De forma invicta E vamos lutar aí Dia a dia Isso já foi passado pros jogadores Agora Temos que comemorar O futebol Quando se perde É muito triste Quando tem uma vitória como essa Hoje Temos que comemorar bastante Porque é fruto do nosso trabalho Do nosso empenho Do nosso comprometimento Marcelo Recentemente você mostrou Pra vários integrantes da imprensa Uma mensagem que sua filha falou pra você Depois da conquista do Campeonato Paranaense Dizendo que ainda tinha muito pra chegar E tudo mais E se você fosse hoje passar uma mensagem Pra ela Ou pro torcedor do Curitiba Qual seria essa mensagem? Eu tenho um agradecimento imenso Pelo torcedor que acreditou No nosso projeto aí No projeto do clube Desde as primeiras vitórias Ele vem acompanhando E nos ajudando muito É um aliado constante E pra minha filha Eu diria que A família é tudo, né? A gente trabalha por bons resultados Por ter êxito naquilo que tá fazendo Mas a família é fundamental É mais importante Eu sou um privilegiado De ter uma família muito unida Filhos maravilhosos E isso me fortalece E me estimula a trabalhar muito mais Ô Marcelo É difícil até destacar A atuação de algum jogador Na partida de hoje Mas o Geraldo A gente tem que reconhecer Que quando ele entra Os caras já estão meio cansados Aí ele judia mesmo Ele teve uma importância muito grande Acho que na parte numérica Do placar hoje, né? Sem dúvida Geraldo é um ótimo jogador Ele tem Desde que cheguei aqui Eu percebi que ele podia melhorar Em alguma coisa No sentido tático, né? De aplicação tática Mas tecnicamente A velocidade que tem Ele acrescenta muito É um jogador que às vezes Entra sempre no segundo tempo Ou tem entrado Esporadicamente no segundo tempo Mas não tenho Nenhuma dúvida E total confiança Que ele pode entrar no início No final Que vai sempre nos ajudar muito E até a próxima